Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero, amanhã de sábado estou aqui sozinho, a Neninha não está muito bem hoje pessoal, mas ela mandou um abraço para vocês, ok, ela está ligeiramente disposta, devido às dores aí, os problemas que ela tem aí acaba abatendo também um pouco de depressão, mas vou dar mais um abraço mais arrochado nela, procurar dar mais carinho, a gente já está preparando ali, minha filha, eu colhi ali uma cidreira, minha filha está ali preparando um chazinho para ela e daqui a pouco eu vou lá, chamei, não é mais, a gente chama por educação, mas não tem condição de gravar, tá, e aí eu vou ali caçar o que comer e chamo vocês, vamos lá caçar o que comer, que a gente de repente encontra em árvore o que comer, vem comigo, vamos lá, o que você está conversando aí galo, eu tinha passado por aqui pessoal, aí tinha três, tinha três, ué, cadê a outra, deixa eu ver essa daqui, a outra está aqui pessoal, eu mostrei para a nininha e aí eu lembrei que tem outra ali e nós vamos lá, vou mostrar para vocês, eu falei, falei em outro vídeo, não sei se nós vamos ter abacaxi não, o aranha, tem que tirar essa teia de aranha aí para que possa abrir aí ó, os únicos que estão em tamanho maior, que possa dar abacaxi, são poucos viu pessoal, tá, olha aqui ó, esses que são maiores assim, são os que pode, pode dar abacaxi, as bevelhas gostam dessas florzinhas, mas não tem nenhuma aqui não, aqui é uma planta nativa, aqui nós deixamos aqui pessoal, ela também dá flores que atraem as abelhas, aqui pessoal ó, graças a Deus esses dias, eu não tive mostrado para vocês ó, Deus me deu força e o dia estava assim ó, igual hoje né, um dia com a temperatura a menos, aí eu peguei o serrote de poda, e podei agora aqui, essas galhas aqui ó, estavam todas aqui ó, no chão, estava no chão, e aqui a gente não conseguia transitar ó, olha tá vendo ó, aí eu serrei, e meu irmão carregou, carregou, mas esse ano realmente, eu não sei não viu pessoal, estou em dúvida viu, essa galha aqui ó, é a única, tem uma aqui ó, já pequenininha, mas é cedo tratar isso aí tá, aí é para tá assim ó, aparecendo ó, com flores, mas nesse pé aqui ó, só tem nessa galha, e alguém pode falar, não, mas foi porque você podou, não, antes de eu podar, eles já estavam aparecendo, as outras lá não tem, esse outro pé aqui, olha pessoal, também eu fiz o mesmo procedimento ó, tinha, as galhas eram caindo aqui ó, a gente não podia andar, agora já caiu umas folhas, mas a gente consegue ver, porque estamos em maio né, de maio até julho, as jararacas estão nervosas, aí estão em período de procriação, e eu não sei o que que acontece, e elas ficam nervosas, agora a gente pode andar ó, consegue andar aqui, a gente tá vendo ó, entendeu, aí a gente é, tá andando, tá vendo, como eu falei ó, tem mais aqui, olha, pés de abacaxi, entendeu, ó, tem uma espécie de abacaxi, que talvez possa dar pelo tamanho, esses menores aí não, agora aquele lá, olha, esse aqui, entendeu, talvez pode, pode dar abacaxi, entendeu, e agora no meio do ano, que vai começar a subir o mangarazinho, olha aí ó, esse aqui é logo logo ó, porque tá grande né, esse aqui também ó, aquele ali, mas acho que vai dar para contar nos dedos aí, quantos, porque era para eu ter feito aí em janeiro, ter limpar, tirado esses outros ó, aqui foi onde a gente colheu ó, tá desse jeito, vocês são mudas ó, ali olha, tá vendo, aqui, tudo onde foi colhido ó, e um ninho de passarinho que rolou aí, onde colheu e não foi, porque tem que colher e tirar pessoal, tirar e plantar muda, ali também olha, mas eu não fiz isso, o único que sobrou das canas da gente, que era do outro lado, que os animais entraram aí, arrebentou tudo, aí sobrou isso, mas aqui ela não deu muito certo não pessoal, a cana lá era melhor, as galinhas estão picando, tem ovo aí, ah olha aqui ó, tô ficando mais contente, aqui ó, mais outro, tá vendo, olha aí ó, vamos ver né, quem sabe é Deus, a gente não sabe nada, não é, mas isso aí pessoal, fazendo esse trabalho aí, olha, fazendo esse trabalho de bosquear né, digamos assim, poder andar embaixo, é, tem marimbondinho aí ó, acabou pessoal, fazendo o que né, nos revelando uma surpresa, nossa, que surpresa, olha aí pessoal, olha que maravilha ó, tá vendo ó, três mangas, fora de época né, olha aqui ó, olha aqui ó, oh mangona bonita pessoal, olha aí ó, vamos escolher, vamos, que aqui tá amarelo, antes que ela vá para o chão, olha aí ó, tomou quase a baciazinha toda ó, que maravilha, e essas daqui, olha, essas daqui, logo estarão também, vou deixar mais um pouquinho aí, tomara que nem um passarinho ou bicho bique né, e aí, é isso aí ó, eu já tinha mostrado essa para a ninha, que eu resolvi mostrar para vocês, entendeu, entendeu, aí eu vou ver até no pé ali, se tem mais pessoal, vou mostrar para vocês, tem um pé ali de, de manga e espada, vamos ver se a gente consegue mais, aqui ficava uma caixa d'água, a gente tirou, eu tirei daqui e coloquei lá na casa do meu irmão, porque antes ele morava ali tudo junto, dentro da nossa casa, mas agora, ele tá ali na casa dele ali, tem mais liberdade e a gente também né, esse aqui eu não fiz aquilo ainda não pessoal, é bom serrar ó, embaixo, porque olha quantas folhas ó, essas folhas aí ó, é perigoso viu pessoal, é outra coisa perigosa aqui também ó, casa de marimbonda ó, estão vendo ó, tá aqui próximo, se eu esticar a mão eu toco neles e leva um bocado de ferroada, tá aí, esse aqui tem pessoal, umas mangas, mas talvez não tá, tá muito alto e não tá, e não tá no ponto né, olha aqui uma ó, aí ó, ó, tá, olha ali outra ó, é isso aí pessoal, é vamos pedir a Deus que a amiguinha fica boa, vou lá com a minha filha, dar um chazinho pra ela, cuidar dela né, é complicado, dor, doença é uma coisa muito complicada, mas aqui ficou bom pessoal, a gente consegue andar, e aí, vamos pedir a Deus que, que haja carrego, se carregar, se tiver por aqui ó, aí ela baixa assim ó, mas não vai arrastar no chão não, ok, aí vai, dá pra gente colher as outras dos, mais pra cima, não vai dar pra colher não, ok pessoal, então, era isso, eu queria mostrar pra vocês, já faz dias que eu queria mostrar que ficou, ficou bem, a gente não conseguia andar aqui não, era tudo, tudo as galhas arrastando no chão aqui ó, arrastando tudo aqui ó, olha outra manga ali ó, mais uma princesa aqui ó, tá vendo, é, vou ficar de olho pra não perder não, fora de época, vamos perder não, não vamos perder não, pedi a Deus que esse ano a gente tenha dessas mangonas, olha que tamanho pessoal, ó, tamanho dessa manga, rapaz, dá mais de um quilo, sossegadamente, tá certo, é isso aí pessoal, um forte abraço, Deus abençoe, a vida de cada um de vocês, fiquem com Deus, até mais, a vida de cada um de vocês, 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 Obrigado.